Olá amigos do canal ações e moedas hoje terça-feira 30 de novembro 14 horas e um minutinho é uma pequena folga no trabalho para entrar podendo compartilhar também com vocês a nossa tela e acompanhar o andamento da Shiba Inu na sua listagem da Kraken como informamos anteriormente no vídeo lembramos que não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro ações criptomoedas e sim abordamos a educação financeira no nosso canal e se você ainda não é inscrito em nosso canal e busca por informação para ajudar em seus estudos e uma melhor tomada de decisão inscreva-se também e vamos aqui para o coinmarketcap e pela manhã a gente acabou entrando para ver a cotação da Shiba e também observamos a capitalização de mercado que na parte da manhã ela estava em décima primeira digamos assim colocação e agora as 14 horas e 2 minutos ela teve uma queda aí ó hoje na parte da manhã ela buscou também 32% agora está com 16,46% então está tendo aí uma correção junto a Shiba vamos abrir aqui a página da Shiba e aqui a gente observa o valor que ela está sendo cotada no momento 47,25 na parte da manhã observamos nos 53,12 vamos observar aqui o gráfico na parte da manhã ela estava com 51,31 o seu valor de mercado ela conseguiu estar vindo buscar aqui ó as 9 às 8 e 59 da manhã a casa dos 53 com 80 e aqui uma correção do mercado entre a briga comprador e vendedor então ela já está aqui com o aumento do dia de 13,22 por cento e daqui também o volume aqui de negociação ele estava em 28 com 70 na primeira observação na parte da manhã e agora então já tem uma queda aqui ó a casa do 28 com 54 por cento e as últimas notícias também que a gente observou sobre a Shiba foi aqui no fine board finanças Shiba agora está listado em todas as dez principais trocas de criptografia então as dez principais bolsas X changes né aqui a matéria vem trazendo que na parte da manhã ela chegou aqui ó a seu 51 com 27 ganhando aí 31,6 na parte da manhã e agora no momento a gente observou então essa correção que ela está passando e aguardamos que ela retorne aqui para cá dos seus 52 pelo menos e acreditamos aqui que ela já possa estar buscando uma melhora gradativa abaixo desses valores aqui ela volta a esse consolidado né que não é tão interessante olha lá que ela já buscou um pico já rompendo esse topo anterior né então agora esperamos que ela possa estar vindo buscar aqui também ó essa aqui é a jacá do 65 né então observando sempre esperamos aqui então que ela possa estar fazendo aqui não só um voo de galinha né porque foi feita a sua listagem e só aquele pump de momento e sim ela se fixe e vai buscando aí o final do ano melhores valores porque o trabalho toda da equipe da Shiba também com a sua NFT que vem por aí com seus games né é sinal de que o pessoal está trabalhando firme nesse projeto né e se esse vídeo foi de interesse para você também deixe seu like que na parte da tarde teremos um vídeo completo sobre esse dia de listagem da Shiba também abraço a todos tchau 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 Obrigado.